Fala pessoal, tudo bem? O livro de hoje é Outliers, também vai estar traduzido em português para fora de série, do Malcogledo. Esse livro, ele permeia uma única pergunta. A gente nasce predisposto ao sucesso ou a gente se constrói no decorrer do nosso período da nossa vida? Essa pergunta que o livro trata é uma pergunta para todo mundo, uma pergunta para você e uma pergunta para mim. Afinal de contas, será que você nasceu com predisposição para ser bem sucedido na área que você desenvolve, numa área esportiva, seja numa área empreendedora, seja no seu mercado de trabalho, em qualquer atividade que você desenvolve? Malcogledo, ele pesquisou diversos artigos, conversou com muitas pessoas e chegou a algumas conclusões que você pode colocar na sua vida e aplicá-la de maneira adequada. E a boa nova é que as conclusões, elas são ótimas para mim e ótimas para você. Por exemplo, as pessoas não nascem talentosas, não é uma condição determinante, e sim o que ela faz no decorrer da vida dela, o lugar que ela vive, o ambiente que ela convive. Por exemplo, o Malcogledo falou que o lugar que a pessoa nasce e o ano de nascimento tem relação direta com o desempenho dela no futuro. Cita Anthony Robbins, cita Bill Gates, cita Steve Jobs, que os lugares onde eles nasceram foram propícios, propiciaram que eles se desenvolvessem naquilo que eles executam hoje. Que as pessoas com que eles convivem e conviveram propiciaram quem eles foram e quem eles são hoje, todo o legado e toda a propriedade intelectual que eles deixaram para o mundo. Em contrapartida, também mostra pessoas que têm um QI muito elevado e que não foram estimuladas a um ambiente adequado, que também não conseguiram realizar grandes feitos. O que isso pode ter de relevância para você? Duas coisas básicas. Você pode ter muito talento por uma determinada tarefa, uma predisposição que já nasceu com você para uma determinada tarefa, mas se você não for exposto a um ambiente rico, a um ambiente que te dá inúmeras possibilidades, esse seu talento vai ficando cada vez mais apagado, ele vai ficando cada vez mais abafado. Em contrapartida, se você é uma pessoa, vamos colocar assim, ordinária, normal, na média, mediana, e é exposta a um ambiente extraordinário, com várias oportunidades, com várias pessoas, com uma atmosfera propícia, você é a pessoa certa que vai ter a chance de conseguir todos os resultados em qualquer área que você queira desenvolver. Então, se você quer ser um escritor, por exemplo, Ah, eu quero ser um escritor. Você tem que viver, conviver num ambiente que tenha muitos escritores. Ah, eu quero ser um investidor em Bolsa de Valores. Não adianta você ficar num lugar onde tem escritores, você tem que ficar num lugar onde tem as pessoas com os trejeitos, as pessoas que tenham todo esse know-how de investimento. Ah, eu quero ser um empreendedor. Então, não adianta você ficar numa empresa tradicional e seletista, que você trabalha das 8 às 17, não você ter que conviver com pessoas empreendedoras, que têm coragem, que têm visão, que têm conhecimento, que são multifacetadas, que são multidisciplinares, que essas condições, elas vão levar você a ser uma pessoa fora de série. Outro ponto que o Malcolm Gladwell cita no livro, cita nessa obra, que foi muito comentada, é um livro aclamado, que você tem que ler, é sobre a questão da prática deliberada. O que significa a prática deliberada? É o estudo sobre 10 anos fazendo uma atividade ou 10 mil horas fazendo uma atividade até você se tornar maestro. E por que ele utiliza o termo deliberado? É porque não basta você só ficar 10 anos fazendo uma tarefa ou 10 mil horas fazendo uma outra tarefa. Você tem que fazê-la de maneira deliberada, com orientação. Procure sempre mentores, procure sempre professores, procure pessoas mais experientes que passaram pelas dificuldades e que sobreviveram, vamos dizer assim, às grandes dificuldades e adversidades da vida. Isso é muito importante para você. Isso quer dizer o seguinte, que quando você fica muito tempo fazendo uma atividade sem orientação, você tem menos chance, menos chance de ter prosperidade e triunfar na sua vida daquela pessoa que fica fazendo durante o mesmo tempo ou até um tempo menor, mas com orientação de mentores e de pessoas dentro do ambiente que te leve para esse comportamento adequado que você precisa. Exemplos que ele dá. Por exemplo, se você, por exemplo, quer tocar guitarra e aí você fica em casa tocando guitarra, tocando, 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 tocando guitarra, mas não tem um professor, você não vai ter o mesmo resultado do que uma pessoa que fica tocando guitarra, se dedicando e tem um professor ou um mentor que vai lá e dá uma dica, que dá um hack, que dá uma sacada, faz desse jeito, isso aqui não tem sentido. A prática deliberada é a questão fundamental para você ser uma pessoa fora de série. Ou seja, muito tempo dedicado a uma atividade, mas com uma orientação qualificada. Em suma, o livro Fora de Série, que é do Malcolm Gladwell ou Outliers, diz o seguinte, pessoas que nascem com talento no campo de batalha, na vida, no mercado competitivo, não vingam quando comparado com pessoas que são trabalhadoras, hard work e que têm, por exemplo, um ano de nascimento favorável, o lugar que elas vivem, o período que elas viveram e as pessoas que estão ao seu redor. Muitos estudos nesse livro, aplicações práticas e que diz para você o seguinte, de posse dessa informação, de maneira consciente, você pode e deve escolher o seu ambiente, o lugar e as pessoas com que você convive, os mentores que vão te guiar a vida inteira para que você tenha um grande resultado. Essa grande sacada é o grande aprendizado do livro Fora de Série ou Outliers do Malcolm Gladwell. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo.